Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Fighting Stance, que é um joguinho que você precisa batalhar o teu avatar contra outro avatar inimigo Mas precisa escolher a posição final do teu avatar pra eliminar o teu inimigo Esse jogo é um simulador de batalha, muito maneirão Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar a primeira fase Seguinte ó, tá ali o avatarzinho vermelho e ele tá com uma espadona gigantesca É, vamos escolher essa espada aqui e vamos escolher a posição final do meu avatar Cara, então eu não posso ser atingido porque eu não posso morrer Então coloca o corpo pra trás, a cabeça pra trás Calma, estica o braço pra frente o monte Um vai na cabeça e o outro no corpo E as pernas põe pra trás Foi lá, vamos ver Vamos ver se vai dar certo a posição final Olha lá, mas certinho Eliminado com sucesso Pra vocês verem, velho Consegui eliminar porque ele não me atingiu Bora pegar essa espada Boa demais E bora pegar um monte de moeda Consegui 300 moedas E agora nova batalha Pode, agora eu tenho duas armas Vou usar a que eu ganhei Beleza Vou desbloquear essa daqui Boa demais Cara, vai assim e só puxa pra trás assim Foi lá E... acertei primeiro Boa demais Eliminei o avatar de bolinhas vermelho Parece aqueles fidget toy Não parece aquele de apertar? Bem maneirão Beleza, vamos de olho na posição do inimigo Ali em cima Ele tem um escudo agora, hein Só que a gente tem uma lança, cara Mano, põe o escudo bem pra frente Boa demais Não, põe assim, né Põe o escudo assim, cara E a lança mais na frente Pra atingir bem na cabeça E o corpo um pouco pra trás Foi lá Vamos ver se vai dar Foi lá e... Eliminado e rápido Olha lá Que isso? No verde Consegui no verde, perfeito Joga com tudo E atingi o castelo Caraca, que massa Essa parte de atingir o castelo, velho Caraca, hein Tá ficando difícil, velho Que isso? É... Bora começar Ó, agora o cara tá com uma lança, hein Lascou pro meu lado Vamos pegar essa daqui Caraca, hein Mano, a lança é muito maior Então, ó Ele tá com a posição pra acertar bem na minha cabeça Então eu vou pra cabeça pra cá, velho Olha isso Será que dá pra fazer assim? Olha isso, mano Foi lá Olha isso Olha a posição final Ah! Mano, ele não teve nem chance de me acertar Boa demais Bonequinho de Fijet Toy Eliminou o outro bonequinho Beleza Mano, olha a posição desse boneco Agora eu vou pegar o sabre de luz Cara, bora assistir um vídeo Mano, liberei o super sabre de luz Caraca E agora, mano Vai ser difícil, hein Cara, o cara tá vindo de ponta cabeça E se eu vim de ponta cabeça igual ele? Ah, rapaz Agora você tá lascado, fi Calma, puxou pra cá As pernas Ah, não Eu tenho que vir de ponta cabeça, mano Que isso, velho Bugou tudo Ih, rapaz Agora você tá lascado, fi Agora eu vou acertar com tudo Foi lá Olha a posição final do meu carinha Olha lá Eliminado Porque eu usei o super trunfo O sabre de luz Mano, olha essa posição final, cara Pega isso daqui Ah, ele vai assim E se eu copiar a posição dele, cara? Vamos copiar a posição do cara? Não, mas então é mais pra baixo, né? Calma Foi aqui Mano, vai ser igual Foi lá Agora é na sorte Eliminado Copiei a posição do cara Olha lá Olha lá Foi lá E errei Mas beleza Foi bom Eu vou acertar no castelo Caraca, mas eu destruí mais do que da outra vez? Fui bem demais, cara E liberei uma nova arma Bora pegar ela Desbloqueei a esquina madeirona Agora eu vou pegar só 100 moedas Eu e ele com a mesma arma Vamos tentar? Essa daqui Ó, eu vou fazer assim, ó Vamos com a perna pra frente, velho Foi assim? Foi lá Foi tudo errado Agora eu vou perder, mano Agora eu vou perder Mesmo avatar Vamos com Caraca, tem uma arma massa ali Mas vamos pegar essa daqui Mano, foi Vamos ver O que aconteceu? Empatou Perdi de novo, mano Agora eu vou ter que jogar sério O que é isso, mano? Então eu não posso atingir o escudo inimigo Porque eu quebro minha espada Vamos com a mesma Vamos fazer assim Mano, foi lá Que isso, hein? Mano, já sei Eu tenho que abaixar mais ainda a espada Caraca, que difícil, velho Essa daqui Vai nessa daqui Abaixa tudo E deixa aqui assim, ó Sei lá, velho Desse jeito assim Eu acho que vai agora Agora foi Mas demorei uma hora Pra conseguir levar o cara Velho Que difícil Mano, que negócio difícil Agora eu não vou perder mais, não Eu vou ganhar Não, o cara tem um arco, velho Como assim? Então esse escudo Tem que bloquear o arco Bem no meio, né? Então é assim, ó Eu tenho que bloquear Vamos ver se vai bloquear a flecha Assim Bloqueou e deu Bloqueou e deu Mano, eu tô aprendendo a jogar agora Eu preciso bloquear o ataque Com o escudo Eu nem sabia disso Vamos lá Final do 5 Caraca, que vai ser difícil, hein, velho Eu vou tentar ir Por baixo Então vamos abaixar tudo Aqui eu vou ser atingido, né? Eu acho que assim vai Eu acho que assim vai dar Foi lá Vai lá Não pode Não pode Ah, acertou o escudo Eliminou Ah, essa arma quebra o escudo Mano Esse jogo é Mais do que parece, cara Ele não é tão simples Quanto parece Aquela arma que eu usei Ela quebra o escudo Daí eu consegui quebrar o escudo Senão eu não ia ter conseguido Quebrar o escudo Vamos lá Próxima fase Abre o mausão Mano, eu ganhei um monte de moeda E agora eu preciso comprar uma arma Compro uma arma Mas é essa, cara Vai ser essa mesmo, então Começou Vai com essa Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Simulador de batalha Simulador de batalha Porque é um estilo de jogo Que eu tô trazendo muito pro canal E vocês estão gostando demais Esse estilo chamado Simulador de batalha Que é a nossa palavra secreta E já aproveita Deixa o like Clica ali no joinha Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Aí na tua casa Bora lá Tem que acertar de primeira, hein E essa vai ser difícil Joga as pernas pra cima Joga as pernas pra cima E agora aqui, ó Agora vai Foi lá Vou acertar bem na cabeça Foi Errei Besta, velho Besta, besta, besta Foi aqui Vamos com o mesmo Mas é o mesmo estilo, hein Só joga pra lá Agora vai Assim vai ser fácil Eu tentei inventar muita moda E não deu certo Assim mudou na cabeça E elimino ele Boa demais Cara Eu quero pegar Essa arma especial aqui Eu vou na posição normal Vamos ver o que essa arma faz A arma é invencível, né, cara Não tem nem como perder Foi lá Nossa Agora lascou, hein, velho Vamos com essa daqui Ó Ele tá vindo por cima Sabe o que eu vou fazer? Eu só vou abaixar Ele nunca vai me acertar Olha lá Ele nunca vai me acertar Olha lá Foi lá Mas nunca, nunca que ele me acerta Olha lá Ah Boa Demais Foi lá Foi no perfeito Vamos atingir o dragãozão Cheio na cabeça Boa demais Galera Seguinte Espero que você tenha gostado Desse joguinho maneirão De celular De simulador De batalha, velho Deixa eu só ver como seria a próxima O cara tá armado Mano O que que eu faço? Vamos tentar, cara Eu só preciso Não deixar ele me atingir Foi assim Vamos ver Ele vai meter tiro Em mim E eu vou abaixar Ele me terminei Com chave O cara não me atingiu Com a arma, velho Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Se inscreve no canal E se inscreve no canal Me manda um mensal Que eu rispondo a todo mundo Valeu e Tchau 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 Tchau